Obrigado por participar de mais um vídeo do canal Horta em Vasos do Ricardo Como fazer mudas de boldo, tenha boldo em casa Olá pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Horta em Vasos do Ricardo Hoje eu vou ensinar como você ter um pé de boldo em casa Tá vendo que eu planto aqui perto do muro Porque o pessoal as vezes tem problema de estômago, dor de estômago Passa aqui, eu encosto bem assim, mais pra lá O pessoal pegar E a forma mais fácil de plantar, é você plantar de galho E aqui é uma plantação que eu fiz há um ano e meio, há dois Olha como que ele cresce com as folhas grandonas Fica bem bonito Esse é plantado no chão, eu vou mostrar pra vocês como que é fácil de fazer Quando eu for fazer muda assim, pega um galho que tá bem verdinho E corta aqui embaixo Corta meio diagonal E corta Esse galho aqui, ele quebra bem fácil Depois que cortou o galho Aqui embaixo você tira algumas folhas Pra poder fazer a ponta Esse galho aqui dá pra fazer umas duas muda nova Que o talo tá vendo, tem que tá verdinho Pegar ele em um talo meio seco, ele pode, a muda não pegar E aqui você precisa fazer uma ponta Pra espetar na terra Prefira sempre fazer dos dois lados Tá vendo que ele fica bem fininho Aqui vai ajudar a pegar a raiz Aí ele pega mais fácil quando você for espetar na terra Assim já tá bom E o Golda é uma planta que dá pouca raiz Se você pegar e puxar ele, ele sai da terra, facinho Então quando você for plantar, molha bem o lugar que você vai espetar o galho Pra facilitar Colocar ele na terra Porque ele é um talo meio molinho Então ele pode quebrar Então você molha bem a terra Antes de espetar ele na terra Se a terra estiver meio seca, ele pode quebrar Como ele tá verdinho Com uma distância de mais ou menos uns Dez a quinze centímetros Você espeta esse galho no solo Então cuidado pra não quebrar ele Você vê que ele não foi mais, tá bom Aqui entrou mais ou menos uns doze centímetros E molha bem, como eu já molhei já tá bom Ele dá pouca raiz Com pouca raiz ele Você pode plantar em vaso de vinte centímetros, de trinta centímetros Que ele vai super bem E dá uma folha bem grande Aqui eu não adubei quase nada Fui só jogando os galhos E as folhas secas já é o suficiente pra adubar Ele não é Não necessita de sempre estar adubando Direto, direto Que ele vai Desenvolver muito bem Esse galho aqui é um que eu espetei Faz uns dois meses Peguei um galhinho Espetei Eu não peguei nem a ponta Quebrei só um pedacinho De um outro que eu vou te mostrar agora Mais pra lá Que ele tá meio velho Então eu peguei pra replantar aqui Peguei um galho de mais ou menos trinta centímetros Espetei dez centímetros na terra Parece que tá meio seco o galho Mas ó Com que ele brota Um galhinho novo Mais pra lá Ele brotou mais outro E assim ele cada vez vai ficando daquela altura E vai ficando grandão Aqui são alguns galhos que eu fui espetando Tem mais um aqui Tem mais outro lá no fundo Eu sempre vou espetando um galho Sempre tem algum que Porque ele tá mais velho Ele acaba não pegando Ele acaba secando E não pega Esse daqui tem que tirar fora depois A gente tem que tentar pegar um galho mais verde O de trás lá parece que pegou Essa folhinha pequenininha Ele tá meio pequenininha Mas pegou Ali já tá pega Tem mais um Tem até um grilinho aí na folha Que deu muita flor Então ele enfraquece E para de sair até as folhas Aqui é que eu fiz Eu peguei um outro galho Desse mesmo Espetei aqui ó Já gerou bastante folha Ele tá com muita folha nova E foi o mesmo galho Que a planta tá secando Eu aproveitei E espetei um galho Um pouco maior aqui ó Olha como que ele já tá ficando bonito Logo ele começa a crescer Aquelas hastes bem grandonas E quando o boldo Vai ficando Com bastante flor ó Olha como que a flor dele é bonita A flor roxinha E daqui ele dá a semente Igual o manjericão Depois que você Que tiver sequinho Você dá uma Raspada na mão E dá umas sementinhas Aqui precisa secar melhor E ele Quando dá a flor Ele enfraquece Tá vendo As folhas começam a murchar Então quando for dar a flor assim Não deixa não Arranca as flores fora Para dar força Para o boldo Como que ele fica bonito O verdinho Esse galho Ele vem lá de baixo Com que ele nasce bonito E ele não dá o talho Ele vai esparramando Cada vez mais ó Cada Nozinho que tem esse Ele vai dando mais galho Então aqui vai dar muito Muita folha Vocês viram que não tem segredo nenhum Que é uma planta De boldo em casa E é fácil de plantar Não tem dificuldade nenhuma Rapidinho ela cresce Fica bonita Você tem bastante folha Se tiver problema de estômago É para fazer um cházinho Antes de dormir Fica uma delícia Valeu pessoal Espero que você tenha gostado Se gostou De aquela curtida Compartilha na rede social Eu vou deixar aqui embaixo De todas as minhas redes sociais Tem Instagram Facebook Twitter Tem a página no Facebook Tem o grupo do Facebook Que está bombando Está muita gente se inscrevendo lá Participando Postando suas fotos Espero que você tenha gostado Valeu Até o próximo vídeo Pessoal Quero dar o parabéns Para a Ivete Que ganhou a semente Lá no sorteio Espero que ela responda Lá E ganhe em casa A semente totalmente grátis Pelo Sedex E não se esqueça De inscrever Aqui embaixo Tem o botão de Se inscreva E do lado tem um sininho Aperta esse sininho Para você ser notificado Assim que Ter vídeo novo no canal Se você É avisado No momento certinho Que o vídeo é postado Tchau Tchau